Direto e cruza Jack cruza e cruza Dois jacks Dois jacks Cruza e direto Cruza e cruza Lá e cruza Quatro sonras De novo Direto De novo Cruza e direto e cruza Cruza, Jack Jack cruzado Direto cruzado Direto cruza, cruza Direto cruza, cruza Direto cruzado Vem o nosso Vai Jack cruzado Jack cruzado Mais uma Mais uma Acabou, Bruno Acabou?